Beleza então né galera, vamos ver aqui quem foi o ganhador do ultimo vídeo aí né, vamos aqui carregar os comentários como sempre Vamos pegar o vencedor, vamos ver quem foi, Victor Brown 2 galera, vamos ver se ele está no grupo Vamos ver aqui, beleza galera, ele está no grupo então ele foi o vencedor dessa vez Parabéns aí pro Victor Brown 2, lembrando galera, se você quiser participar, leia as regras na descrição do vídeo e é isso, continue com o vídeo agora Estou aqui para jogar um jogo que ele tem várias maneiras, vários jeitos de você se matar Exatamente isso galera aqui no Roblox né, começando com essa casca de banana, o que será que acontece se eu pisar nela Eu escorrego e simplesmente eu morro, sei lá o que acontece comigo e eu estou junto com o Fox Olá Olá Fox Tá galera, aqui tem vários jeitos de morrer, realmente vários jeitos aí Vamos ver aqui, vamos por exemplo, nadar aqui galera, por exemplo, ah estou nadando Mas o que será isso, por exemplo aí que eu já vou encostar nisso aqui galera, ó Não, nossa aí já morri, é surreal esse jogo galera, é muito divertido também porque quer perder tempo aí da vida E eu resolvi trazer ele aqui pro canal, tá Então vamos ver o que mais que tem aqui galera, o mapa dele é basicamente isso tudo Peraí, deixa eu carregar aqui E tem mais ali embaixo, mas não dá pra ver aqui, não sei porquê Pode ir para trás Cadê você? Venha, siga-me Fox Já sei Fox, por exemplo, ah, eu quero um chiclete galera, vou, vou, peraí, um chiclete aqui, um coin Isso é um roubo, mas eu vou comprar um chiclete aqui galera, vamos comer um chiclete Vamos comer um chiclete aqui Fox Meu Deus Fox, Boboga Simulator Nossa, a explosão galera do chiclete foi tão forte, mas tão forte que eu morri Galera, esse aqui é bem divertido, eu gosto de jogar Vamos ver, vamos ver, o que que tá falando aqui Não coma muito canho, não coma muito doce, vamos comer um Achei fantástico É Aqui tá falando pra eu não comer muitos doces, vamos ver o que acontece se eu comer muitos doces Fox, nossa, já morre galera, é muito divertido esse jogo aqui galera, vocês não tem noção Por exemplo, vamos ver o que mais aqui que eu posso ver Vamos ver aqui, no parquinho, vamos no parquinho Uma caixa de areia Uma caixa de areia Fox Vou brincar Vamos Fox, não, já era, não Já era galera, eu acho que essa areia aí não era areia normal não, era areia movediça Olha, ela engole tudo, já era Não Fox, já sei, vamos no escorregador, por que não Vamos no escorregador Fox Escorregador galera, daqui é muito divertido, olha só o que que vai acontecer quando eu escorregar Olha lá, meu Deus Vai, 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 aí Nossa galera, olha isso Misteriosamente abre um Eu não sabia desse Você não sabia? Não Agora sabe Galera, tem vários jeitos O que que tá escrito aqui Por favor, fique aqui Vem Fox, vamos ficar aqui, o que será que vai acontecer com nós? É muito legal esse mapa galera Meu Deus do céu Vamos em outro aqui Não, vou, vou O que acontece se eu clicar aqui Nossa É muito legal galera No ar, vocês tem que jogar aqui galera Vou deixar até o link do mapa na descrição Onde é que você quer ir Fox? Eu quero ir aqui Ó Fox, vamos lá nas abelhas Não balance a árvore Vamos balançar Fox, seu louco Não, 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 por favor Elas só vão em uma pessoa Não, 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 ação em mim Ação em mim Corre Não vou deixar ela pegar Nossa, me pegaram Nossa Meu Deus do céu Tá, aí aqui Vamos ver o que mais que dá pra gente fazer aqui galera Eu sei bastante coisa Mas eu nunca explorei esse mapa inteiro galera Então tipo Ah, vem cá Que legal ó Aonde? Cadê? Pega um livro aqui na biblioteca pra você ver Não, já sei Eu vou Vou pegar um balão Um balão legal Tchau Meu Deus galera Não, Fox 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 Meu Deus Nossa, eu vou muito nesse canhão galera Pera aí Deixa só não Nunca pegue balão Fox Você vai voar lá em cima e vai cair de cara no chão Eu também não vou pegar um livro Por que que acontece se você pegar um livro? Pega esse Tem que ficar em cima do C Nossa Tá galera Eu vou pular aqui na lixeira Vamos ver Nossa senhora Será que vai ser cesta? Não foi Já sei Fox Eu vou jogar basquete agora Já sei Aqui eu vou jogar um pouquinho de basquete Ó, tem um balão aqui Vou jogar basquete aqui galera Vou jogar basquete Fox Vou tentar fazer Vamos ver se eu sou bom galera Nossa galera Nunca faça uma cesta no basquete Olha isso daí que acontece Eu morri É surreal Tô num balão Tô voando ainda Ó Já sei Fox Eu vou cortar madeira É isso mesmo Eu vou jogar lambertipo Nesse mapa Bora Vamos Por que eu tô indo tão alto? Já era Tome árvore Não corre Nossa não deu nem tempo galera A árvore caiu em cima da minha cabeça Muito legal esse mapa Não dá pra ver muito do mapa Ai meu pé Galera agora eu vou tentar subir ali em cima pra gente ir lá naquele canhão Vamos lá ver Ô Fox Você sabe como é que sobe aqui em cima dessa biblioteca aqui? Não Ah achei achei Tem uma escada aqui de lado Vou subir galera e vamos nesse canhão aqui Vamos lá Tá achando o negócio mais estranho Nossa galera Nossa senhora Fox Você voou o mapa inteiro com ela Papo Você caiu aqui na minha frente Você viu? Ai galera Eu acho que eu já vou terminando esse vídeo por aqui Que eu quero jogar mais aqui Vamos lá só pegar um livro na biblioteca Ah não aqui não é biblioteca Aqui não é não Aqui eu acho que é banco Ah não mas aqui também tem Pega um livro aí Não mas aqui não dá pra pegar livro Dá Dá sim ó Acho que não dá não Não dá não Não dá pra pegar livro não Tá bom então né galera Eu vou finalizando esse vídeo por aqui tá Não esquece de entrar na comunidade Amino Lá você pode conversar comigo Conversar com o Fox E todo mundo que estiver lá tá E também não esqueça dos sorteios Leia as regras na descrição tá galera Lembre-se de entrar no grupo Se inscrever no canal Deixar o like no vídeo Compartilhar E é mais Só isso aí mesmo né Fox Se tem alguma coisa pra falar Não Então é isso galera Até o próximo vídeo Tchau